Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Jesus, refém, crau que começa Eu quero ver, eu quero ver SANGUE! E aí? Uou! 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 Tira a mesa, vem Tira a mesa Ó, meu ataque nem foi tão pesado Mas é made in oice Vou dar o golpe do peso Pra ele perder a voz Igual a caixa queimou Não sei se cê captou Cê sabe que eu sigo na mesa Mas mano, agora cê não fica intacto Mano, eu sigo aqui rimando Já falei, não passo um pano Sigo pesado e vou despedaçando E nem junto os caco Cê não pode chamar o caco Porque agora mano, eu rimo Depois junto os placo Não adianta ti porque cê é fraco Não adianta cê ficar só Olhando ali pro horizonte Porque o horizonte não é belo se pá Não adianta olhar pra lá Que cê não vai pra BH Eu que vou Se é que cê entende o horizonte belo E na moral eu te mato Já que cê tá com esse brito de pagode E fico fazendo fico com berra Eu acho que cê não vai pra BH Eu acho que cê não vai pra BH Eu acho que cê não vai pra BH E na Mercedes-Benz vem Não pode ir pra BH Na Mercedes-Benz tem cobrador e motorista particular Então o que cê pode fazer nessa conduta E o banco do fundo é pros portadores de multa Então, nada que você fala, minha bala Cê tá ligado que independente sua voz se cala Eu vou fazer agora nesse hino Eu tô olhando pro Tua Lética Pois só batalha esse seu destino Uou Tá bom lá, família Barulho para as rimas do Kroki Uou Barulho para as rimas do Refel Uou Uou Zero Refel Recomeça, pai Uou 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 Aê Ó Ó Ó Tá tranquilo Você não tem ideia Eu vou pra BH Você pode ir lá Tem lugar pra qualquer plateia Então, olha só Eu falo assim, essência Mano Você tá vindo Cheio de prepotência Eu tenho que ter o começo Você que tá moscando Cê é da mesma banca que eu E tá no mesmo lugar que eu rimando Então, como é que eu tenho que ir pro começo? Cê tá na mesma e deu pra ver Que humildade Que vem de berço Mas, aê Tá suave na moral Nós tá tendo o mesmo começo Só que a gente pra você vai ser diferente seu final Uou 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 Eu tô arrombado Eu sigo nessa fita bem pesado Com esse MC retardado Nós tá na mesma banca Só que isso é comédia e drama A diferença entre nós dois É que eu batalha e lanço um som por semana Ou seja, colega, eu vou no flow no jazz É essa a diferença Sendo um correndo por dez Mas você não é Mano, porque você é otário Eu corro por dez Se eu corro é dez Necessário Só assim Que eu não faço Porque você não faz Não adianta mano Então volta e vai pra trás Tem, caralho Terceira Terceira Barulho para a cima do Refel Oh Barulho para a cima do Kralke O que que é terceira? Eu grito O que? Sangue Passou a flor Vai super saiyadinhos E aí, solta a voz! Uou! 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 Você corre por 10 essa iniciativa Qual foi? Tá se defendendo tanto Por que você tá na defensiva? É foda? Ae, pode pá, quem muito fala É que nesse corre tá tendo o que mais mostrar Eu não preciso falar, porque eu mostro ao vivo Te mato, mano, e nessa guerra Eu sou o único que sai vivo É foda, você não aguenta o baque Eu tô na defensiva, relaxa, a melhor defesa é meu ataque Oh, conta pra pesa na moral É aventura, o MC bom não se faz aquele com mais postura Aliás, quando grita tanto Isso só demonstra que seu talento não é nenhum estudo Ai, eu vou gritar mesmo, moleque Porque eu sou vagabundo, pra todo mundo ver se apanhar Até aquele mano lá do fundo Ô, 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 ô Eu sou o meu botário, agora Eu vou pesado e acabo com o MC que decora Olha, eu faço um som por semana, na moral Vem cá, você é o cláucos ou você é o sósia do cabal? Ô, 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 ô Eu sou esse MC, eu faço um som por anos e ele fica uma semana sem ouvir Mas aí pra mim, você não passa de um falso, eu prefiro seu cabal do que seu cabalço Eu sigo nessa fita botando o moleque, eu vou te esculachando Como que vai esculachando e vem falar de cabalço? Com essas rima a sua falta na moral é fato Ae, rima decorada tá suave, habilidade, essa sua rima tem o selo Tito de qualidade Isso é fato, então se você se fuder eu vou explodir você com o kit de C4 Se é que você entende, então pesquisa sem estresse Te mato no jogo e se você me chamar, te mato no CS Palmas pra essa batalha, família! Vamos lá! Barulho pra cima do Refel! Barulho pra cima do Krauk! Krauk 2 a 1! Salve rapaziada, Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano, pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro, véspera de feriado, Costa Gold, Batalha da Aldeia e mais convidados Mano, vai ser sinistro tiozão Vamos ter MCs de peso aí, convidados especiais do Distrito Federal, certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco, Zona Oeste, mano? Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter explicação no evento E falando nisso, confirma a presença no evento, certo, família? E também temos aí a página da batalha pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia, a gente vai postar nos MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chega com nós, família Vai ser peso, Costa Gold, Batalha da Aldeia e convidados Tem! Ei!